Olá, meu nome é Hércules, bem-vindo ao canal. Pessoal, comprei esta multiforcional, multiuso, multiferramenta, desenvolvida para acampamento, para ser incluída no kit de sobrevivência também, e para ser usada em casa mesmo, para pequenos consertos domésticos, para uma emergência no carro, na moto ou na bicicleta. Esta multiferramenta, ela possui mais de 16 funções, e um material de metal, aço inoxidável, ferrítico e com cabo de madeira. Não sai do vídeo não, vou testar várias funções desta ferramenta, segura aí. A primeira função que eu vou testar é a parte do serrotinho. Olha, a função do serrote funciona bem, daria para serrar a madeira inteira, mas vamos para outras funções. Testei a função do machadinho, e ela é muito boa, e ele estava bem amolado. Agora, testando a função do martelo. Agora, testando a função do martelo. Eita, o prego até varou do outro lado da madeira. Testei a função do abidor de garrafa também, que não pode faltar de jeito nenhum. Tem a função da chave de fenda Phillips, para pequenos parafusos. Tem a função de cortes, para cortar cabos, arames. Pessoal, também descobri que a ponta da faca serrilhada, também é uma chave de fenda. E a faca serrilhada, ela serve para descamar peixe. Olha aí, pessoal, que legal. Tem uma faquinha também, mas ela está precisando um pouco de amolar, porque eu tive dificuldade de cortar o limão com ela. Tem essa parte da multiferramenta também, que pode ser usada como alicate, né? Rosquear, desrosquear. É, realmente, é uma multifuncional, multiuso, multitarefa mesmo. Tem muitas funções. E ainda tem mais algumas aqui, que eu vou mostrar para vocês, porque eu não experimentei todas, pois o vídeo iria ficar muito grande. Ah, descobri agora também que tem uma lixa aqui, atrás da faca serrilhada. É, que legal. E onde fica o abridor de garrafa, tem três tamanhos diferentes de chave em Alin. Três tamanhos de parafusos diferentes. E a ponta dele também é uma chave de fenda. Confesso que fiquei surpreso com tantas funções, e uma ferramenta tão pequena, mas que tem muitas coisas que você pode fazer com um simples objeto, né? Ela tem machado, mini faca, faca de corte, uma chave de fenda cruzada, garfa de peixe, serra, uma chave em Alin, um abridor de garrafa, faca serrilhada, ferramenta de corte, unificador de tratamento, alicate de nariz, plano, abridor, chave inglesa e martelo. Gostou dessa ferramenta? Vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui e gostou desse teste, deixe o seu curtir e deixe no comentário aí o que você achou dessa ferramenta. E se inscreva no canal que você vai ver muitos testes aí com muitos produtos pela frente aí. É só acompanhar o canal. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Te vejo lá. Tchau!